Item de número 20, trata-se do processo 48.500.0044.92.2016-73, pedido de reconsideração interposto pela Termoelétrica Pernambuco 3, em face do despacho número 2.733, de 2016, que indeferiu o pedido da recorrente com vistas à suspensão das cobranças no âmbito de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, associados à usina termoelétrica Pernambuco 3, de ressarcimento de indisponibilidades apuradas em função de geração verificada em montante inferior estabelecido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, e deu outras providências. Relator, diretor Tiago de Barros Correia, informa que para o item há solicitação de sustentação oral. Bom dia a todos. Em 15 de abril de 2014, a Pernambuco 3 sofreu uma dedução de 1 milhão e 900 mil reais diretamente da terceira parcela de receita de venda devida pelas distribuidoras, fruto de cálculo de ressarcimento de indisponibilidade. O valor do ressarcimento é referente aos meses de janeiro a fevereiro de 2014. Em 22 de abril, a Pernambuco 3, por meio de correspondência sem número, apresentou pedido de suspensão da aplicação do modo de ressarcimento das regras de comercialização e a inaplicabilidade com base horária para fins da apuração do ressarcimento. Em 26 de abril de 2014, a ANEL recebeu correspondência da Câmara de Comercialização de Energia, CCE, comunicando de decisão judicial de interesse da Pernambuco 3, que suspendia a aplicação da regra de ressarcimento implementada pela resolução 428 no tocante à taxa de indisponibilidade da agravante, bem como de outros ônus, encargos ou penalidades a isso relacionados até a decisão final do mérito administrativo. Sobre o pedido de suspensão, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, a SRM, emitiu a nota técnica número 24 de 2015. Sobre o tema, a Procuradoria Federal emitiu o parecer número 251 também de 2015. A requerente apresentou memoriais em 20 de sete, em 13 de quinze, em 13 e do seis de dezesseis. Em 2 de nove de dezesseis, a Procuradoria Federal Juntana emitiu o parecer 439, em resposta à solicitação da SRM acerca da obrigação contratual de entrega de energia em contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, na modalidade por disponibilidade nos termos dos leilões 01 e 02 de 2007. Em 5 de nove de dezesseis, a SRM emitiu a nota técnica de 200. Em 7 de nove de dezesseis, fui sorteado, de 2016, fui sorteado o relatório, foi ao relatório. Fará uso da palavra o Sr. Wesley Batista de Abreu, representante da Terminética Pernambuco 3. Obrigado. Srs. Diretores, Sr. Procurador, Sr. Secretário, bom dia. A decisão recorrida ao manter a cobrança de ressarcimento em elevados valores, tendo por base uma regra de ressarcimento que reconhecidamente não constava do edital e muito menos do contrato de comercialização de energia, causou enorme perplexidade à empresa. Isso porque, embora fosse precisamente a mesma disposição que constou dos contratos de comercialização de energia de outros empreendimentos do mesmo grupo, cita-se como exemplo Borboreme, Maracanãú, para os quais essa diretoria determinou o afastamento da regra de ressarcimento. Para Pernambuco 3, essa diretoria concluiu que o ressarcimento teria sido autorizado pela Resolução 293 de 2007. Mais grave do que isso, embora tenha reconhecido expressamente na sua decisão que o ANS deveria desconsiderar os períodos atípicos relativos ao início da operação comercial, conhecido como período inicial da curva da banheira, a decisão partiu do pressuposto que houve essa desconsideração, quando na prática isso não ocorreu. Isso pode ser facilmente constatado pelo fato de que a CCE cobrou ressarcimento desde o primeiro mês de operação, não tendo sido expurgadas as horas que estão associadas aos períodos atípicos relativos ao início da operação comercial. Com todas as vênias, esse entendimento não pode ser mantido, pois as clausas contidas no módulo 3 da Resolução Normativa 293 de 2007, citadas na decisão dessa diretoria e transcritos no memorial entregues a vossas excelências, em nenhum momento determinam, de forma expressa, que deverá haver o ressarcimento da energia às distribuidoras. Pois bem, mantida essa interpretação, é certo que o empreendimento não terá condições de sobreviver, pois passa por um período de reestruturação, tendo em vista a grave crise financeira que assola o nosso país. Ora, não faz sentido o poder concedente estabelecer contrato que integra o instrumento convocatório, o direito a interrupções forçadas, se a usina não pode se valer desses períodos, sendo chamado a operar sua capacidade máxima por tempo integral, a partir do primeiro momento em que entrou o funcionamento, ou seja, desde dezembro de 2013. Não é razoável, também, que, havendo uma norma técnica que concede o indireito a interrupções e o expurgo de 960 horas de disponibilidade, seja cobrada a entrega de energia quando a usina interrompeu a sua geração por falhas que são inerentes ao início da operação. Dentro dessa quadra, e considerando, um, que essa nova modalidade de ressarcimento viola o edital de leilão número 03-2008. 2. Viola a regra fixada no CCAR, cuja redação integrava o instrumento convocatório. 3. O fato da termoelétrica ter sido exigida a operar em sua capacidade máxima desde o início da operação comercial. E 4. A operação do ressarcimento deve desconsiderar as indisponibilidades relativas ao período inicial da curva da banheira. Assim, confia recorrente que essa diretoria irá rever a decisão e acolher o presente pedido. Obrigado. Procuradoria. Trata-se de pedido de reconsideração interposto contra a decisão da diretoria que indeferiu o pedido da recorrente com vista da suspensão das cobranças no âmbito de CCARs associadas à usina Pernambuco 3 de ressarcimento de indisponibilidades apuradas em função de geração verificada em montante inferior ao estabelecido pela ONS. No pedido de reconsideração, a recorrente não trouxe fatos novos ou argumentos relevantes que justifiquem a alteração da decisão colegiada. De fato, a decisão impugnada negou o pleito da recorrente por considerar que o leilão da UTE Pernambuco 3 foi em 2008, quando já havia regra de comercialização específica para operacionalizar na CCE a cláusula 6.2 do CCAR. Com efeito, ainda que a cláusula 6.2.1 do CCAR não explicitasse a forma de apuração da indisponibilidade superior à utilizada no cálculo da garantia física para fim de determinação da responsabilidade do agente vendedor pela exposição financeira do comprador no mercado de curto prazo, certo é que a regra de comercialização vigente àquele tempo indicava que essa cláusula seria operacionalizada na CCE em base horária, ou seja, a regra de comercialização complementava o conteúdo da cláusula 6.2.1 do CCAR, dando condições ao licitante para precificá-la no lance ofertado no leilão. Portanto, a Procuradoria opina pelo desprovimento do pedido de reconsideração. Aqui, como a Procuradoria esclareceu, já se trata de um pedido de reconsideração interposto pela UTE Pernambuco III em face do despacho nº 2.733 da Diretoria Colegial do Anel, que indeferiu o pedido da recorrente com vistos à suspensão das cobranças no âmbito dos contratos de comercialização de energia do ambiente regulado e do ressarcimento das inexponibilidades apuradas em função de geração inferior ao estabelecido pelo ONS. Em relação ao mérito, o ato combatido é resultado de um processo administrativo regular e decidido por unanimidade pela autoridade competente. Sua reforma somente se viabiliza mediante a apresentação de fatos novos, cuja existência seja capaz de alterar o entendimento firmado. Desde a interposição do pedido, em 22 de 4 de 2014, até a decisão da diretoria, na 38ª reunião pública ordinária de outubro de 2016, o agente se manifestou em várias oportunidades, se, no entanto, agregar nada que alterasse em substância os fundamentos do pedido inicial. Dessa forma, o recurso não preenche as condições para a reforma requerida. Apresenta-se a seguir, a título de reforço, algumas considerações sobre os argumentos expendidos na peça recursal. A recorrente, em resumo, busca a reforma do despacho nº 2.733 para que sejam desconsideradas as indisponibilidades apontadas. Entende a recorrente que a regra de ressarcimento em base horária, utilizada pela NEL, gera distorção para o modelo da usina previsto no edital, bem como afrontaria as balizas fincadas na teoria da curva da banheira. Alega que a regra de indisponibilidade horária, aplicada pela NEL, não teria levado em consideração que a usina estava no período inaugural da curva da banheira, quando então as falhas seriam mais possíveis de ocorrer. Forte nisso, o agente defende que não deveriam ter sido levadas em consideração as 960 horas da indisponibilidade que ocorreram nos 24 primeiros meses de operação comercial da unidade geradora, inclusive por desrespeito ao edital da usina, que supostamente não previa essa forma de apuração. Adicionalmente, argumenta a requerente que a NEL não teria levado em consideração que o período inaugural da usina coincidiu com o mesmo período em que o ONS emitiu despachos para a geração da energia de forma quase ininterrupta, sem permitir que a requerente paralisasse essa geração de energia para realizar reparos e promover a manutenção das unidades geradoras da usina termoelétrica. Como dito, essas questões já foram tratadas nas notas técnicas e pareceres jurídicos que suportaram a decisão constante do espaço de 2733, e o recurso não inova. No que tange uma suposta nova forma de apuração no ressarcimento pelas indisponibilidades com base horária utilizada pela NEL, não existe razão recorrente, pois não é nova. A aferição no cumprimento do compromisso de entrega de energia no âmbito do CCR é efetuada com base na verificação do atendimento à ordem de espaço da operação comandada pelo ONS, que é efetuada em tempo real da operação no sistema e, portanto, em base horária. A interpretação sistemática da cláusula 6.2.1 em relação às cláusulas que versam sobre a obrigação de entrega de energia indica que, para fim de assunção da responsabilidade do vendedor por exposições financeiras no MCP, a indisponibilidade deve ser apurada em base horária. Com relação à alegada existência de geração de energia de modo contínuo, essa também não procede. É fato que não se nega que houve uma grande quantidade de espaço de térmicas fora da ordem de mérito no período de 2014-2015. Isso ocorreu em razão de condições hidrológicas adversas observadas nesse período. No entanto, essa modalidade de espaço não faz parte do rol daquelas em que se caracteriza o espaço contínuo. Trata-se, na verdade, de espaço fora da ordem de mérito previsto em regulamento desde 2002 e que deveria ser do conhecimento do agente antes da decisão para a participação dos leilões. Em relação à reclamação da empresa de que o cálculo de ressarcimento não estaria contemplando a curva da banheira da usina, essa também não procede. O desempenho da usina em início de operação está contemplado no próprio cálculo das indisponibilidades. Nesse sentido, como já esclarecido nos autos na linha A, no inciso 5 do artigo 15 da resolução 69, havia a previsão de que a apuração das taxas de disponibilidade pelo operador nacional, o ONS, deveria desconsiderar os períodos atípicos relativos ao início de operação comercial, conceito que foi mantido no item A do anexo 1 da resolução 114, que consolidou as normas referentes à apuração da indisponibilidade. Como já asseverado nos autos, não existe previsão no CCAR de tratamento específico para tais situações, visto que isso se configura em duplo benefício agente, pois já está tratado no regulamento. Por tudo exposto, conclui-se pela improcedência do recurso. Em face do exposto, o que consta o processo 48.500.004492, de 2016, de 1973, voto por conhecido o pedido de reconsideração interposto pela termoelétrica Pernambuco III, em face do espaço de 2017, de 2013, para no mérito negar o provimento. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. E eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela termoelétrica Pernambuco III, S.A., em face do despacho 2733, de outubro de 2016, para no mérito negar o provimento. Próximo item.